Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level E como vocês estão gostando muito das minhas gameplays de terror aqui no Final Level Hoje trouxemos outro jogo de terror indie que o nome é Griff Ou seja, eu acho que é luto em inglês Coisa boa não vem aí com esse nome, né? Mas antes de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aqui Sugerindo o próximo jogo pra eu trazer aqui pro Final Level Vou começar aqui, já começa? Meu Jesus, que está amado, seu amado! Ai que bom, atenção, esse jogo contém jumpscares Que bom, parecendo o VHS, então tipo assim, eu acho que eu meio que estou filmando Não tem pra onde ir, gente O que que é isso aqui que está acontecendo com a parede aqui? Vai sair um demônio aqui dentro 100% confirmado Eu tenho que clicar? Eu não sei nem que comando que eu uso Ai que susto Eita, ficou tudo preto! Abre a porta! Dia 22 de junho de 2015 A noite do evento Hum, eu não posso esperar pra voltar pra casa E ver minha filha depois de um dia difícil no trabalho Ela tá meio esquisita ultimamente Ih, a criança tá incapetada 100% Meu Jesus, que está amado Tem criança incapetada, eu já não gosto Tem criança em jogo de terror, já não é agradável Com certeza Apareceu... A janela? A janela tá aparecendo O que que tem na janela? Tem alguém na janela? Tem alguém na janela! Opa! Tudo bom, senhor? Parece senhor, parece que você é meio careca Tá gente, a janela é daí, eu faço o que? Eu vou lá, eu vou entrar na casa Ah, eu vou muito morrer Ai meu Deus Estranho, ela deixou a porta aberta Jessica! Hum, provavelmente ela saiu com os amigos dela Ela nunca mais me conta as coisas Tinha alguém nesse quarto aqui, não era? Ah! Fecha a porta! Não fecha a porta, senhor amado Que diabo é isso? Deitei na cama Por que que fica aparecendo o VHS? Eu tenho uma câmera nos meus olhos? Que diabo tá acontecendo aqui, Jesus? Jéssica! É você? Com certeza não é Jéssica Não é Jéssica não, gente Parece que tem uma TV ligada Tá aí, tipo assim Eu vi que tinha um cara Meu Deus do céu, amado O que tá escrito no computador? The Bug sem sinal O que que é isso? Tem alguém chorando? Hum Eu não consigo abrir essa porta, gente Eu vou descer Que diabo é isso? Por que tem um cadáver? Ah! Olha a minha sala! O que? O The Iwoki Origins As origens do Iwoki Se vocês me acompanham Se vocês assistem minhas gameplays no meu canal Vocês sabem que Iwoki É a versão encapetada do Michael Jackson Any Iwoki Any Iwoki Então aí Eu chamo a versão encapetada Do Michael Jackson De Iwoki O que que tá escrito aqui? Joey? Eu não sei o que tá escrito aqui, gente Pra onde eu vou, Jesus amado? Não sei Cadê a luz da minha casa? Tem porta que abre Tem porta que não abre Aqui, ó Não abre essa merda? Uma bela pintura Gente, não abre Não abre A mesa tá ensanguentada Será que tem alguma porta lá em cima que abre? Eu não percebi Com certeza Eita, poxa A porta tá aberta Ai, Deus Eu sou corajosa Eu sou Eu sou corajosa Ai, eu não sou, não Ih, aqui a luz tá ligada Eu vou vir pra cá, 100% Fecha aqui, fecha aqui Ui, a porta Fecha a porta Gente, a porta tá com o demônio no corpo Meu Deus do céu Ai, meu Deus O que que cômodo é esse? Cheio de... Gente, isso aqui é tudo móvel do House Clipper Tem até a Monalisa aqui Essa casa tá toda esquisita Quem tem o quadro da Monalisa em casa, não é mesmo? Gente, eu tô tendo a alucinação Jessica O que que tem ali em cima? Uma chave Ui, caramba Que susto Diabo Isso aqui é móvel do House Clipper, 100% Será que eu tô dentro de uma casa do House Clipper? O que é aquele preto ali? Ah! Ah! Ah, meu Deus do... Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu É infinito o cômodo agora Eu não vou nem olhar pra trás, gente Não se olha pra trás do jogo de terror Não se olha pro... O demônio deve estar aqui no meu pagode Sobre as costas aqui Mas não se olha pra trás, não Ah! Ele te achou Ah! Quem me achou? Meu Deus, eu voltei pro mesmo lugar, Jesus Cristo amado Quem que me achou, cara? Eu tô andando mais devagar, parece? Será que alguém me cortou? Será que alguém fez alguma coisa comigo? Ai, tô ficando com dor de barriga Vou chegar na porta de novo, vai ter uma palhaçadinha A Monalisa do demônio Me tira daqui! Eu tenho que passar ali pelo canto, né? Eu tô ligada Eu vi que tem um espacinho aqui no canto Jéssica! 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 Onde você tá? Jéssica! Fecha a porta Chega pro meu quarto Eu vou dormir Tinha um móvel aqui, né? Hum, eu não consigo pro meu quarto Por que que eu não consigo pro meu quarto? Cadê o cadáver que tava na minha sala? Ai, graças a Deus, era só um sonho Eu preciso achar a Jéssica Eu tolei essa Jéssica! Ela devia estar em casa, essa filha da... Eu vou achar a Jéssica! Eu falei que tinha um móvel aqui, ó Ô, Jéssica, desgraçada! Nossa senhora, vai ficar de castigo Vai voltar pra casa e vai ficar de castigo! Eu não aguento mais Eu preciso achar a Jéssica agora Eu vou saber onde Jéssica tá, meu filho Ai, gente, sinceramente, cara Talvez ela esteja na sala de TV, no porão Ai, no porão não! Ah, no porão não, cara Podia ser em qualquer lugar Podia ser no banheiro Podia ser na lavadaria Podia ser na cozinha Podia ser na garagem Mas no porão não Ô, Jéssica, essa desgraçada! Jéssica! O quê? Onde a TV O quarto de TV foi parar? Ai, sumiu o quarto de TV Uma escada que desce? Eu não lembro de ter isso Não, mas eu vou lá investigar, né? Ligando a polícia Eu vou lá pra ela, Jéssica Essa desgraçada que eu devia estar em casa Ai, que doideira! É, mas eu morri, mas eu tô viva? Ih, cadê a escada? Gente, isso aqui tá... Jesus, Cris O que eu ando usando? Tá trancada Tá aberta Tem uma chave Ô, Jéssica! Que diabo é isso? É um labirinto do demônio Se isso aqui fosse, tipo, Granny Eu já diria que eu teria que correr do demônio Né? Por causa dessa disposição dessas partilheiras aqui Mas eu acho que eu não tô correndo de ninguém Ih, eu consigo correr Eu não tinha me dado conta até agora que eu conseguia correr O que significa que... Vou ter que fugir do demônio Não gostei dessa palhaçada, não Ainda bem que meu coração tá bom Claramente isso aqui é um teste de coração Claramente isso aqui é um teste de coração O que tem escrito aqui? Jéssica É a área de descanso da Jéssica Só, meninas Eu acho que eu vou ter que fazer uma exceção, né? Ele vai entrar na parte dele Jéssica! Não consigo entrar, mano Ai! Ai, não Não o quê? Ui Ih, tem outro Tem alguém que não tá muito bem aqui, não Vamos correr pra lá de novo Não o quê? Eu vou entrar naquele quarto lá, seu demônio O senhor não gostou? O problema é seu Eu vou entrar lá sim Gente, mas o que tá acontecendo aqui? Será que eu tô tendo outro sonho? Gente, tá diferente essa sala aqui só pra meninas da Jéssica, viu? Jéssica tá fazendo algum ritual satânico O que é isso, cara? Gente, a pessoa com esse jogo aqui, olha Tava fazendo coisa pesada O que é isso? Parecia o Shrek do nada O que o Shrek tem a ver com a Jéssica? O quê? Tá mandando olhar pro demônio Não vou olhar não, seu demônio Não é nada pessoal, não A polícia? Tem alguém correndo Será que sou eu? Não tô enxergando nada Ele sabe Prisioneiro 624A Tem que ser tratado com extrema precaução O sujeito tá num estado mental bizarro Ele tem PTSD Que eu não sei o que significa esquizofrenia E ele foi instruído diversas vezes E ele nega a medicação Ele fica falando que ele é real E tá vindo pra pegar a gente Gente, não sabe o que fazer com o cara Nove dias antes ele foi encontrar na sua casa Tinha especulado que Ele tinha matado a própria filha Jéssica Pra poder agradar ele Deve ser o demônio Várias crianças também foram encontradas no porão Meu Deus, gente É um jogo assim Bem do perturbador, né gente Pelo amor de Deus Do nada, gente O que que é esse era o cara? O que que tem a ver o Shrek? Eu tô até agora tentando pensar O que que tem a ver Sério que era doidão? Eu tava pensando no Shrek E aí tinha aparecido o palhaço? Só pode Porque se não for isso Não faz sentido nenhum É gente, mas eu curti Espero que vocês tenham gostado Eu acho que talvez eu não vou mais essa noite Talvez eu tenha aprendido com o Shrek Eu não sei Não faço a mínima ideia Tá? Não faço a mínima ideia Mas o cara tava procurando a Jéssica E a Jéssica tava no porão o tempo todo Não sei Eu não sei Mas ó Não esquece de seguir um jogo pra mim Aqui nos comentários Tá bom? Beijo E até a próxima Tchau Tchau